Nessa segunda-feira, 21 de outubro, a Wain Shizal e Laos se enfrentam pela terceira rodada da Champions Asiática 2024-25. O confronto acontece pela Conferência Oeste da Competição, no estádio Azabin Zayed, nos Emirados Arabes Unidos, a partir das 13h, o horário de Brasília. A partida pode marcar o retorno de Neymar aos gramados, após um ano afastado. Confira as principais informações do duelo. Os confrontos recentes entre as duas equipes terminaram com boa média de gols marcados. Além disso, nesse começo de temporada, Aoi e Aoi e Laos são times com bom potencial ofensivo para um jogo com número de bolas nas redes acima de 3,5. O time visitante, além disso, abriu o placar em quatro dos últimos cinco jogos encontros diretos, além de nove das primeiras dez partidas da temporada. Por fim, pelo potencial dos times, a tendência é para que as equipes marquem no duelo. Aoi e Aoi e Laos, onde assistir ao vivo. ESPN 4, canal esportivo de TV fechada. Disney+, serviço de streaming disponível em site e aplicativo. O confronto entre as equipes pela Champions Asiática terá transmissão da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming. E aí e aí Legenda por Sônia Ruberti